Tudo da Canção Nova em um só lugar. Canção Nova Play. O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. No primeiro dia da semana, Maria Madalena foi ao túmulo de Jesus, bem de madrugada, quando ainda estava escuro e viu que a pedra tinha sido retirada do túmulo. Então ela saiu correndo e foi encontrar Simão Pedro e o outro discípulo, aquele que Jesus amava, e lhes disse, tiraram o Senhor do túmulo. E não sabemos onde o colocaram. Maria estava do lado de fora do túmulo chorando. Enquanto chorava, inclinou-se e olhou para dentro do túmulo. Viu então dois anjos vestidos de branco, sentado onde tinha sido posto o corpo de Jesus. Um à cabeceira e outro aos pés. Os anjos perguntaram, Mulher, por que choras? Ela respondeu, Levaram o meu Senhor e não sei aonde o colocaram. Tendo dito isto, Maria voltou-se para trás e viu Jesus de pé. Mas não sabia que era Jesus. Jesus perguntou-lhe, Mulher, por que choras? A quem procuras? Pensando que era o jardineiro, Maria disse, Senhor, se fostes tu que o levaste, diz-me onde o colocastes e eu o irei buscar. Então, Jesus disse, Maria. Ela voltou-se e exclamou em hebraico, Rabune, que quer dizer, Mestre. Jesus disse, Não me segures. Ainda não subi para junto do Pai, mas vai dizer aos meus irmãos, Subo para junto do meu Pai e vosso Pai, meu Deus e vosso Deus. Então, Maria Madalena foi anunciar aos discípulos, Eu vi o Senhor. E contou o que Jesus lhes tinha dito. Palavra da salvação. Hoje a igreja celebra a festa de Santa Maria Madalena. É importante notar que o Papa Francisco, ele levou essa festa, porque antes ela era apenas uma memória. E o Papa Francisco, vendo a grande importância de Maria Madalena para a igreja, ele coloca como uma festa o dia de hoje. Mas vamos olhar hoje para Maria Madalena e perceber algo nela que nós precisamos perceber em nós, se realmente nós estamos assim ou não. Maria Madalena é sempre apresentada nos evangelhos, principalmente ali Lucas e também no evangelho de São Marcos. Ela é apresentada como uma mulher que possuía sete demônios. e que Jesus expulsou esses sete demônios dela. Aqui é uma expressão para dizer assim, ela era uma mulher do mundo. Ela vivia longe de Deus. Ela não queria saber de Deus de maneira nenhuma. Mas em um determinado momento, ela encontra Jesus. E ali, na alma dela, no coração dela, acontece uma grande mudança. E vejam, a mudança de Maria Madalena não foi simplesmente assim, uma conversão. Nós encontramos as pessoas dizendo, eu me converti, agora eu sou de Deus. Não, essa mulher, ela se apaixonou por Deus. Ela amou a Deus. É aquilo que está no livro do Deuteronômio, onde Deus faz o convite para todos os seus filhos, ouve, Israel, ouve, amarás o Senhor teu Deus. Aí ele diz, ele complementa, amarás o Senhor teu Deus, é de todo o teu coração, com todo o teu ser, com toda a tua alma. É um amor completo, aonde não se entra nada. E olhe bem, esse amor que Deus convida, às vezes o pessoal pensa que é só para as religiosas, para os religiosos, para quem é casado, não, é todo mundo. Até quem é casado, que ama, aquela mulher que ama o seu esposo, ou aquele esposo que ama a sua esposa, o amor deles, não pode superar o de Deus. Tanto que a expressão até do amor de um para com o outro, deveria ser a expressão de quem ama a Deus. Deus está acima de qualquer coisa. É o primeiro mandamento, amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração. Então veja, essa mulher, ela amou tanto a Deus, que a partir daquele momento, a vida dela se voltou somente para Deus, se voltou somente para Jesus. Ela acompanhava Jesus em todos os lugares. Para onde Jesus ia, ela ia atrás. Ela estava com Ele. Você vê que até na hora que Jesus morre na cruz, que os discípulos vão embora, ela estava lá também. Agora veja o que é que acontece. De sexta ali para sábado, chamado o dia do Senhor. Quando Jesus foi enterrado, foi colocado lá no túmulo. Você vê que lá diz que Ele foi colocado às pressas, porque não podia ser colocado ali na hora que chegasse o sábado. Que era no final da tarde. Tinha que ser feito antes, porque eles não podiam, como eu falei na sexta-feira, da questão do trabalho. Eles não podiam trabalhar. Então Jesus é colocado no túmulo. Olha a ansiedade dessa mulher. Que é isso que eu queria ver, como é que está a sua vida com Deus. E eu estou avaliando também como é que está a minha vida também. Quando chega no primeiro dia da semana, que é no domingo, porque Jesus foi colocado ali na sexta-feira, passou o sábado todo. O coração desta mulher estava numa ansiedade muito grande. Por isso que o Salmo hoje está dizendo, a minha alma tem sede de vós. A minha alma tem sede de vós, meu Senhor. Ela, provavelmente, Maria Madalena, ela não conseguiu dormir direito naquela noite. Não é somente porque o Senhor tinha morrido, era o amor da vida dela. Ela perdeu o amor da vida dela. E ela ainda queria ver o amor da vida dela. Então ela sai, aqui diz assim, olha, ela foi correndo ao túmulo, olha bem, gente, de madrugada. E aqui diz assim, ainda estava escuro. E viu que a pedra tinha sido retirada do túmulo. De madrugada, ainda estava escuro, correndo o perigo de sair durante a madrugada, no escuro. A alma que ama a Deus, ela já cedo vai à procura dele. Não é aquela conversinha de que eu amo a Deus, mas eu deixo lá, para depois, depois que eu faço um monte de coisa. Aí depois eu vou rezar. Não tem aquelas pessoas assim? Ela vai, ela faz tudo e depois lá, quando sobra um tempinhozinho, aí ela vai buscar a Deus. Essa alma não ama a Deus ainda. Ela não sente falta de Deus. Talvez ela esteja até cumprindo alguns preceitos, porque aquela obrigação de ter que rezar, aquela obrigação de ter que ir buscar a Deus. Mas quem ama só pensa em Deus e deseja a Deus. E olha o que acontece. Quando ela chega lá no túmulo e ela não encontra, ela entra em desespero. A alma que não encontra Deus, ela entra em parafusos. Ela fica desesperada. Porque ela ama. Olha o que a primeira leitura fala. A expressão dessa mulher do Cântico dos Cânticos é a expressão de Maria Madalena e é a expressão da alma que ama a Deus. Olha só. Em meu leito durante a noite busquei o amor de minha vida. Durante a noite. Onde está o meu Deus? eu preciso encontrá-lo. Procurei-o e agora entra a catástrofe. Não o encontrei. Então, como ela não encontra o amor da vida dela. Porque aqui a expressão, por exemplo, está lá o casal deitado lá na cama. Os dois que se amam. de repente a mulher está ali e vamos dizer que ela passa a mão do lado assim e não encontra. Ela entra em desespero. Cadê o meu amor? Para quem é casado dá para entender isso. É assim que a nossa alma ela deveria estar quando nós sentimos a falta daquele que nós amamos. Aí ela diz assim, vou levantar-me e vou percorrer a cidade eu vou em busca dele. Eu preciso encontrar o amor da minha vida. Aquela pessoa que sente vontade de rezar. é assim que ela deveria estar. É o meu horário, eu preciso ir ao encontro dele, eu preciso encontrá-lo. Vou levantar-me e percorrer a cidade procurando pelas praças e ruas o amor da minha vida. Olha, gente, olha meus irmãos, minhas irmãs. Hoje nós encontramos muitas pessoas que vivem atrás de Deus. Tem muita gente mesmo. Mas a pergunta que fica é qual o seu interesse em buscá-lo? Bem, tem gente que está procurando porque precisa resolver algum problema que está vivendo. Tem outros que estão procurando a Deus porque até agora não encontrou uma pessoa ela quer casar ou ele quer casar. Tem outros que é porque está com alguma doença. Outro porque está com problema financeiro. Pessoas que pegam ônibus, carros, vão em caravanas para determinados lugares, vão para lugares longe, porque estão dizendo assim, olha, lá naquele lugar estão resolvendo todo o problema, lá Deus está resolvendo todo o problema, o pessoal organiza a caravana e vai tudo atrás. Mas esse é o verdadeiro, é a verdadeira procura sua? Ou é a procura de quem ama e está atrás do amado? O interesse da alma para com Deus não pode ser outro, a não ser o próprio Deus. Eu vou repetir. O interesse da alma para com Deus não pode ser outro a não ser Deus. Não pode ser por causa de carro, não pode ser para resolver o meu problema que eu estou vivendo, afetivo, não pode, não. É Deus. A minha alma, ela tem sede de Deus. Aí, voltemos. Olha só como é que ela diz. Ela encontra os guardas na rua, aí ela diz assim para os guardas, vistes por ventura o amor de minha vida. Vocês viram? Eu estou... Aí tem um... É que eles não colocaram... E que pena que não foi colocado aqui. Ela diz assim, olha, ela fala para os guardas, se vocês encontrarem ele, diga para ele que eu estou enferma de amor. Ela está dizendo o quê? Ela está... Ela ama tanto a Deus, tanto o amado dela, que ela ficou doente. Ela sentiu tanta falta que ela ficou com depressão. Ela ficou depressiva. é a doença da alma. Ela ficou assim. Quando ela não encontrou, aí ela diz assim, e logo que passei por eles, encontrei o amor de minha vida. Meus irmãos, a nossa vida aqui na terra, ela deve ser assim. Nós estamos enfermos de amor por Deus. E nós estamos procurando ele. e a nossa alma não vai cessar enquanto nós não estarmos com ele. Não é um encontro pessoal, como a gente fala aí, o pessoal diz, ah, eu tive meu encontro pessoal com Jesus e agora... Não, não é esse encontro, é o encontro definitivo. É o encontro, aquele encontro que nós vamos nos agarrar a ele, como Maria Madalena quis agarrá-lo, Jesus disse, não chegou a hora. E nós vamos viver com ele. aí a nossa alma vai ser preenchida totalmente pelo amor, pelo amor eterno. Pelo grande amor. Você já sentiu saudade de Deus? Saudade. O que Maria Madalena estava vivendo era uma tremenda de uma saudade. Estou enferma. Eu repito, meus irmãos, você ama a Deus de verdade. Quando você procura a Deus, qual é o seu interesse? O seu interesse é ele mesmo. O nosso interesse para com Deus não pode ser outro, porque Deus é tudo. E o nosso interesse tem que ser o próprio Deus, não pode ser apenas coisinhas à toa, coisinhas que passam. Deve ser o amor supremo Deus. É interessante, não é? As religiosas, vamos dizer assim, as carmelitas, as beneditinas, que são religiosas de clausura, elas são tomadas por um amor tão grande por Jesus Cristo, que elas se fecham num lugar para que nada no mundo possa tirar esse amor. vocês estão me entendendo? Eu não sei se vocês estão entendendo o que eu estou falando, porque é aquilo que eu digo, se você está buscando a Deus apenas por interesse, porque você precisa resolver algum problema, você não está entendendo o que eu estou dizendo. Eu estou falando daquelas almas fervorosas, que elas precisam, nós precisamos chegar a esse grau de amor a Deus, ao ponto de que Deus é Deus, é tudo para nós, e nós sem Ele nós não somos nada. Eu vou usar uma expressão para que você entenda, é o fanático. Você já viu quando as pessoas chamam aqueles que são assim, que só querem saber de Deus, você é um fanático? É mais ou menos isso, a pessoa só vive, só quer saber dele, não pensa em outra coisa a não ser nele. Dizem que uns jornalistas foram fazer uma matéria nos cartuchos. A ordem dos cartuchos são a ordem mais severa de clausura existente no mundo. Eles vivem lá, na clausura deles, num silêncio total. Lá não se fala. O único momento que a comunidade se reúne para falar assim, é só no momento do coro onde eles rezam. O resto do tempo é um silêncio que eles fazem. Porque é no silêncio que se encontra a Deus. A alma que ama a Deus, ela não gosta de barulho. A alma que ama a Deus, ela não é barulhenta. Por quê? Porque ela necessita do silêncio para se encontrar com Deus, porque é no silêncio que nós encontramos a Deus. Não é no barulho. Vamos lá, Elias, passa o vento forte, ele não encontra quando vem aquela brisa assim. Não deu nem para ouvir direito. Aí ele encontrou Deus no silêncio. Então esses jornalistas foram lá. E lá, eu repito, na cartucha, lá não tem barulho. não se pode ter barulho. Tanto que pessoa barulhenta não tem vocação para ser cartucho. Pode ser tudo, menos cartucho. Aí os repórteres, os jornalistas, foram lá, eles pediram permissão, deram a permissão para ele, eles ficaram lá entrevistando, fazendo isso. E tinha um velhinho que todas as vezes que os jornalistas olhavam para ele, ele parece que ele queria falar alguma coisa, mas não deixavam que ele chegassem perto do velho. Aí você sabe como é que é jornalista, jornalista fica pensando tem alguma coisa aqui. Aí no final, quando eles estavam indo embora, deu-se uma oportunidade lá e um dos jornalistas foi lá e chegou perto daquele homem. E aquele homem disse assim para eles, falem lá para o pessoal lá fora que eu me encontrei com Deus. Diga para eles isso. Eu me encontrei com Deus. Imagine anos e anos ali dentro naquela vida de silêncio, a única coisa que ele pôde dizer foi isso, eu me encontrei com Deus. Mas meus irmãos, ainda não é o com letra maiúscula, o encontro. O encontro é quando estiver lá. Ok, vou terminar agora dizendo mais uma vez. Você tem saudade de Deus? Quais são os seus interesses quando você o procura? Você o procura por que que você o procura? Você se sente angustiado quando você não encontra? Quando você vai rezar e parece que aquela oração não vai para frente, você fica ali e você sai angustiado porque você não sentiu o que nós queremos sentir? Diga se vocês encontrarem voltando a primeira leitura se vocês encontrarem o amado da minha alma diga para ele que eu não estou mais suportando eu estou enferma de amor eu vou morrer se ele não aparecer é assim que a nossa alma deve estar diante de Deus porque sem Deus só resta a morte sem Deus só resta o desespero tudo da Canção Nova em um só lugar Canção Nova Play o desespero o desespero ele não ele é Obrigado.